Alô, mundo! Mais uma poesia, mais um poema para vocês. O médico, professor e diplomata Domingos Gonçalves Magalhães também era poeta. E dos bons, hein? Ele nasceu em 1811 e se tornou muito conhecido como Barão e Visconde do Araguaia. Ele representou o Brasil em diversas missões diplomáticas em países como a França, Itália, Vaticano, Argentina e outros países da América do Sul. Morreu em Roma em 1882. E agora para vocês, mais uma poesia desse mestre das letras. Um poema bem delicado desse grande homem, Gonçalves de Magalhães. A flor suspira. Eu amo as flores que mudamente paixões explicam. O peito sente. Amo a saudade. O amor perfeito. Mas o suspiro traga um peito. A forma esbelta termina em ponta como uma lança que ao céu remonta. Assim, minha alma, suspiros, eras que ferir podem as mesmas feras. É sempre triste, ensanguentado, quer seco morrer, quer brilho em prado, tais meus suspiros. Mas não prossigas. Ninguém se move. Por mais que digas. Amo a saudade. Amo a saudade. Amo a saudade. E aí